A Central Integrada de Monitoração Eletrônica poderia não conseguir ter o acesso ao sistema que permite saber onde estão os presos que usam tornozeleiras eletrônicas. Como explica por telefone o presidente da empresa terceirizada, Sálvio Bloomfield. O Estado terá o acesso suspenso para acompanhar os presos. Esses dados serão ainda armazenados para a Justiça e que nós vamos depois entrar em contato com a Justiça e tudo mais. Se o preso fizer qualquer bobagem ainda vai ser registrado no sistema que vai ficar à disposição da Justiça. Mas a secretaria, que é o contratante, deverá responder à Justiça por isso. As viaturas não têm como acompanhar a movimentação desse preso? Não, não terá isso aí, não terá essa informação de imediato. O motivo para a suspensão marcada para esta quarta-feira, às duas horas da tarde, seria a falta de pagamento por parte do Estado. A dívida passa dos 5 milhões de reais. Nós não recebemos mais de 5 milhões de reais. Há 12 meses o primeiro contrato não é pago, o segundo contrato já tem mais de 4 meses. Fato é que eles não estão pagando, não estão cumprindo, de acordo com o estabelecido em lei. Atualmente, 4 mil presos usam tornozeleira eletrônica. Carlinhos Cachoeira, inclusive, deverá receber uma até o fim da noite de hoje. Caso contrário, terá problema com a Justiça. Para tentar resolver o impasse e não deixar os presos sem monitoramento, a Secretaria da Fazenda e a Administração Penitenciária discutiram o assunto durante toda a tarde. Depois da reunião, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que começou um processo de negociação para o pagamento dos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano e que a empresa de monitoramento concordou em manter os serviços até que a dívida seja quitada.